Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área para continuar falando sobre as mudanças nas leis dos direitos de transmissão no futebol brasileiro, né? As consequências aí da famigerada MP do Flamengo, a medida provisória que alterou os direitos de transmissão e que a gente não sabe se vai ser mantido ou não, se vai haver um lobby no futuro para que essa medida provisória se torne uma lei permanente. Mas independente disso, a gente tem que discutir a questão para poder se programar e se planejar sobre as possíveis consequências positivas ou negativas dessa mudança. Eu acabei parando um pouco a série porque me enrolei aqui com meus trabalhos, como vocês sabem, mas não queria abandonar esse projeto, essa série, sem falar da principal consequência para mim dessa mudança, o principal risco que envolve essa mudança do direito de transmissão que é aumentar ainda mais a distância entre os clubes que mais recebem da televisão e o resto. Aumentar aí o abismo financeiro entre poucos clubes lá em cima ganhando muito em detrimento de uma maioria ganhando muito pouco, que é o que mais me preocupa nessa mudança da lei. Eu acho que tem pontos positivos nessa lei também. Acho que tem mudanças que podem ser benéficas para o futebol brasileiro. A pulverização da transmissão dos jogos em várias emissoras, eu acho que é um ponto positivo. Não acredito que essa mudança sozinha vai tirar a hegemonia da Globo na transmissão do futebol. Acho que outros fatores que não essa mudança na lei podem até fazer isso, mas essa mudança na lei não. Mas eu já comentei sobre isso, vou deixar até aqui o card para vocês assistirem porque eu acho que essa mudança na lei não vai acabar com o monopólio da Globo. Eu também concordo e acho que a principal qualidade, o principal benefício da mudança dessa lei é acabar com o chamado apagão de jogos, que é o quê? Os jogos que não podem ser transmitidos hoje em dia, porque um clube tem direito com uma emissora e o outro tem com outra. A gente viu ano passado, quando oito clubes da primeira divisão fecharam com a Turner, doze continuaram com a Globo. E aí todos os confrontos entre esse grupo de oito e esse grupo de doze não puderam ser transmitidos na TV a cabo, porque cada um dos seus adversários tinha fechado ali, tinha vendido seus direitos para uma emissora diferente. Que nem eu comentei também no primeiro vídeo que eu fiz sobre essa série, vou deixar aqui para vocês assistirem também, eu acho que a situação do futebol brasileiro hoje em dia está ruim, realmente está uma situação ruim, porque o futebol brasileiro começou a negociar seus direitos individualmente com uma lei em que você ainda depende do adversário para vender os seus direitos. Então, depois da implosão do Clube dos Treze, lá dez anos atrás mais ou menos, o futebol brasileiro acabou ficando com um pé em cada canoa, porque, de um lado, a lei ainda incentiva, ela ainda pressupõe uma negociação coletiva, onde o mandante e o visitante, eles juntos, têm o direito sobre aquela transmissão, mas a partir dali, os clubes começaram a vender e negociar os seus direitos de transmissão individualmente. E aí cria-se esse apagão que realmente é ruim, né? Jogos que não podem ser transmitidos por nenhuma emissora, porque existe esse conflito de interesses, né? O mandante vendeu o direito para um, o visitante vendeu o direito para outro, e aí nenhum dos dois podem transmitir o jogo. Isso é ruim, isso realmente é ruim. E, repito, isso veio na esteira aí do fim do Clube dos Treze, porque enquanto todos os clubes negociavam em conjunto os direitos, isso não era um problema, né? Se está todo mundo negociando para vender todo mundo para a mesma emissora, tanto faz se o direito é compartilhado, se é do visitante, se é do mandante, uma vez que está todo mundo vendendo tudo junto. A partir do momento em que você resolve vender os direitos individualmente, aí já complica, já começa a ficar um problema. Mas aí que vem a minha principal questão em relação a essa mudança de lei, né? Que é, com cada clube vendendo seus direitos de maneira individual, negociando os seus direitos individualmente, a tendência é que justamente os clubes que estejam melhor posicionados ali, porque tem mais torcida ou porque tem uma situação financeira mais estável, e eles consigam melhores negócios em detrimento dos outros clubes, que vão arrecadar cada vez menos. E aí me parece uma incoerência, essa é uma coisa que eu não consigo entender no discurso de quem está defendendo e de quem está aí eufórico com essa mudança, que é o de que a mudança na lei vai ajudar os clubes a ficarem mais unidos. Eu continuo lendo muito e ouvindo muito sobre essa mudança, né? Vi muitos vídeos aí com o presidente do Bahia, que é um cara que eu considero, depois que eu vi essas entrevistas, passei a considerar ainda mais, realmente tem uma visão assim bem moderna e bem bacana do futebol brasileiro, e ele é um entusiasta da mudança na lei, né? Mas esse argumento que ele defende aí de que os clubes vão passar a se unir mais com a mudança na lei me parece uma incoerência. Porque, vamos usar a lógica aqui, se um clube precisando do seu adversário para vender os direitos de transmissão, porque se o adversário não concordar também em vender, você não transmite o jogo, se nessa condição já não existe a união, a partir do momento que eu não preciso mais do meu adversário para vender os meus direitos, que eu vou ficar mais independente, aí que eu vou procurar o cara para a gente fazer um grupo junto, para se unir, para negociar, não faz nenhum sentido. Essa lógica eu não consigo entender como é que ela se desenvolve, entendeu? Aí o presidente do Bahia lá vai falar assim, ah não, porque os clubes vão perder poder de barganha, eles vão ter menos para negociar, então vão precisar se juntar para poder vender e ganhar mais com as negociações. Então, basicamente, o que ele está querendo me convencer é que a cartolagem brasileira vai usar do bom senso para poder procurar a união, né? Ora, para mim, esperar bom senso de dirigente brasileiro nunca foi uma boa opção. Se um caminho está prejudicando o futebol brasileiro fosse motivo para a cartolagem se unir, eu acho que essa união já devia ter acontecido há muito mais tempo. E o que a gente está vendo é o contrário, é os dirigentes cada vez mais afastados, em vez de se aproximarem. Por que, por essa lógica, por que já não se aproximaram? Por que os clubes, que se sentiram tão prejudicados aí, com a mudança nos direitos autorais, depois que o Clube dos Três acabou, e aí o Flamengo e o Corinthians começaram a ganhar muito mais do que o resto, por que o resto, então, já não se uniu e já tentou formar um bloco para tentar contrapor a Corinthians e o Flamengo? Porque eles tinham muito mais poder para isso, para fazer uma negociação, quando ainda haviam os direitos compartilhados do direito de transmissão. O poder dos outros era muito maior. Não, não fizeram isso. E aí, agora que cada um pode negociar individualmente, que vai ser no esquema do cada um por si, e agora eles vão se unir? Sinceramente, essa lógica não me convence. E aí que mora todo o perigo dessa mudança na lei. Aí que mora todo o perigo. Porque com cada clube negociando individualmente os seus direitos, a tendência, como eu falei no começo do vídeo aqui, é que a diferença entre quem ganha mais e ganha menos, e a escadinha que se forma aí no meio, é aumentar cada vez mais. A gente quer um abismo aí, né, entre quem ganha mais e quem ganha menos. Ter ali dois, três clubes ganhando bastante, depois um abismo, e o resto dos clubes ganhando bem pouquinho. E por que eu afirmo isso, né? Por que eu falo isso aí? Porque desde que eu comecei a levantar esse ponto, sempre surge aquela questão. Ah, Felipe, você é muito pessimista. Você só espera o pior. Vamos esperar pra ver. Nunca houve essa lei no futebol brasileiro. Então pode ser que isso seja benéfico pros clubes. E pra todos esses questionamentos, a minha resposta é uma só. Galera, eu só tô vendo os exemplos que existem por aí. Porque isso nunca aconteceu no Brasil, mas isso já aconteceu em outras partes do mundo. Então, qual que é a prática mais recomendada aí nessas horas? Analise os exemplos similares que você tem e vê o que aconteceu com eles. E tira as lições desses exemplos antes de tentar ir por esse caminho você também. E olhando ao redor do mundo, olhando no futebol, olhando em outros esportes, o que a gente vê? Quanto mais união entre os clubes, quanto mais os clubes se juntam pra negociar juntos, menor a diferença aí na hora das cotas televisivas. Quanto mais eles negociam individualmente, maior fica esse abismo. Você pode pegar desde, por exemplo, as ligas americanas, onde os clubes são tão próximos que são a mesma coisa, né? Porque na estrutura das ligas esportivas americanas, o dono dos clubes é um só. São as ligas, né? As ligas são donas de todos os clubes, de todos os times, e eles vendem esses times em formas de franquia. Então, são todos sócios entre si, donos de um mesmo negócio, e que percebem, né? E que têm a consciência de que você, em valorizando o campeonato, deixando o campeonato mais competitivo, você agrega valor ao campeonato e, por consequência, a todos os times. Então, nessas ligas americanas, você vai ver que a distribuição é praticamente igual entre todos os times que disputam a competição. Mesma coisa você vê na Europa. Onde você vai ver a distribuição mais igualitária entre os clubes vai ser na Inglaterra, que não por coincidência é o país que tem a liga mais antiga do continente. Lá é onde a distribuição é a mais parelha. A diferença entre quem ganha mais e quem ganha menos não chega ao dobro. E você vai ver isso se repetindo de maneira mais ou menos parecida em todos os países da Europa em que os clubes se reuniram para negociar esses direitos em conjunto, todos juntos. Onde isso não aconteceu, como, por exemplo, no México ou, então, em Portugal, onde cada clube negocia individualmente os seus direitos de transmissão, a gente vai ver um abismo gigantesco entre quem ganha mais e quem ganha menos. A gente está falando aqui, por exemplo, da Inglaterra, onde o clube que ganha mais não chega a ganhar o dobro do que o clube que ganha menos lá entre os times que participam da Premier League. Se você for para Portugal, por exemplo, você vai ter o clube que ganha mais lá que é o Benfica ganhando até 12 vezes mais do que a maioria do que os outros clubes que disputam o campeonato português, a primeira divisão, ganham. E dá uma olhada aí em qual campeonato é mais competitivo e é mais atraente. A Premier League ou o campeonato português? Um outro bom exemplo disso também é o campeonato espanhol que, durante muito tempo, teve seus direitos negociados de maneira individual, o que permitiu que o Barcelona e o Real Madrid ganhassem muito mais do que o restante dos clubes que disputavam a La Liga. Ganhavam muito mais e, com isso, criaram essa hegemonia que existe entre os dois, né? A ponto de, aqui no Brasil, quando a gente quer falar dessa hegemonia que pode ser criada no campeonato, a gente fala em espanholização do campeonato, né? E lá, eles perceberam que isso estava fazendo mal para a competição. Uma vez que você quer vender a La Liga por todo mundo, transformar um campeonato realmente atraente, que interesse tem em ver um campeonato em que você tem o Real Madrid e o Barcelona mandando o benzão com verdadeiros esquadrões, mas, pô, conseguindo vencer com tranquilidade todos os adversários? Isso tira a graça, isso tira a competitividade da competição. Então, teve até um envolvimento do governo lá e tudo mais, mas, alguns anos atrás, eles acabaram mexendo na regra, obrigaram os clubes a negociar de forma coletiva e, com isso, diminuíram bastante a diferença entre o que ganhava a Barcelona e o Real Madrid do que ganhava o resto. Era uma diferença também ali de 10 vezes mais, né? E agora caiu. Agora, a diferença entre quem ganha mais e quem ganha menos está ali de 3,5, mais ou menos. Ainda não está abaixo de 2, que nem na Inglaterra, mas já está muito melhor do que em Portugal, por exemplo, onde a gente está falando de um clube ganhando 12 vezes mais que o outro. Então, os exemplos que a gente vê de fora mostram do perigo que é você apostar nessa estratégia de cada clube negociar seus direitos de transmissão de maneira individual. Ah, Felipe, mas aqui no Brasil pode ser diferente, aqui no Brasil a cultura é diferente, as características são diferentes. Tá, tudo bem, concordo. Cada lugar vai ter aí as suas especificidades. Mas, pô, então me apresenta pelo menos uma tese que explique e justifique por que as idiosicrasias aqui do Brasil, as peculiaridades aqui do Brasil vão fazer com que aqui não aconteça o que aconteceu no resto do mundo inteiro. Por quê? Só porque a gente quer acreditar? Vou ficar aqui acreditando e torcendo sem ter nenhum motivo concreto para acreditar nisso? Não faz sentido. Explica aí por que aqui no Brasil ia ser diferente, que argumento, que elemento existe só aqui no Brasil que faria com que não acontecesse aqui o que aconteceu no resto do mundo inteiro. Porque o exemplo que eu tenho até aqui, os fatos concretos que eu tenho para analisar, apontam numa direção contrária, que é justamente o fim do Clube dos Treze. Porque durante muito tempo, enquanto existia o Clube dos Treze, que negociava os direitos de transmissão de maneira coletiva, para quem estava dentro do Clube dos Treze, pelo menos, a distribuição era igualitária. Tinha até um abismo muito grande entre os clubes que faziam parte do Clube dos Treze e os que estavam fora. Porque os grandes clubes ali, eles negociavam os direitos de transmissão, pegavam quase toda a parte da fatia da transmissão para eles e distribuía muito pouquinho para o resto. Então quem ficava de fora realmente ganhava muito pouco. Mas entre o Clube dos Treze ali, que depois tinham mais de treze times, no final era um Clube dos Treze que tinha, sei lá, uns dezoito clubes, entre eles, a distribuição era muito mais igualitária do que é hoje. Quando acabou o Clube dos Treze, cada clube começou a negociar de forma individual, a gente viu a situação que todo mundo conhece hoje em dia aí. Flamengo e Corinthians ganhando bem mais que o resto. Os outros clubes que tinham o Vasco ainda ganhando bem em relação a outros mais baixos, mas já vendo a distância dele para esses dois aumentar. E a tendência com essa mudança de lei sendo feita do jeito que está sendo feita é que essa distância aumente ainda mais. Por quê? Por que isso vai acontecer? É uma questão simples de teoria dos jogos aí, né? É uma questão simples de lei entre oferta e demanda. Se você tem mais oferta do que demanda, o preço abaixa. Se você tem mais demanda do que oferta, o preço sobe. Não é assim que é a lógica? Pois bem, a gente hoje tem no Brasil aqui com condições de pagar dinheiro mesmo pesado para comprar o futebol uma emissora, né? Que é a Globo. E a gente tinha até então também para vender o jeito de transmissão para a Globo um vendedor só, que era o Clube dos Treze. Então, existia ali uma relação de igualdade entre os dois, né? Porque a Globo tinha o interesse de comprar o futebol, mas só podia comprar de um vendedor. E o Clube dos Treze tinha interesse de vender o futebol também, mas só tinha ali um cliente para vender que era a Globo. Então, tinha uma negociação ali que era dura, né? Era um cabo de força onde cada um usava das suas artimanhas para tentar tirar mais vantagem, mas havia uma correlação de forças ali. E se essa situação muda, outras emissoras chegam com mais dinheiro, outros players chegam com mais dinheiro, melhor fica ainda para uma eventual liga, né? Para o que era o Clube dos Treze. Porque aí você vai ter um só Clube dos Treze para poder vender o seu direito para a Globo e para, sei lá, para a Record e para Facebook, YouTube, que vier aí pela frente. Então, quanto mais player tiver desse lado, mais vantagem fica aqui para uma liga poder vender o seu direito de transmissão. Agora, a partir do momento que você pega essa liga e desmonta ela, que em vez de ter um cara para negociar, você tem 20. Se você for considerar os times da segunda divisão, você passa a ter 40. Então, ainda nessa realidade aqui que a Globo é a mão da chuva do futebol brasileiro, é a emissora que tem dinheiro, a gente tem agora uma emissora só para negociar com 40 clubes. Olha como o poder da Globo aumentou com isso. Não à toa, a Globo foi pivô da implosão do Clube dos Treze. Para ela, foi super interessante poder negociar individualmente com cada clube. E vai continuar sendo interessante agora. Por mais que ela eventualmente até perca aí algum direito, um clube ou dois, vai poder transmitir para a Bandeirantes ou para a Record, ainda vai ser interessante para a Globo poder negociar individualmente. ela vai conseguir, gastando menos dinheiro, transmitir os mesmos jogos que ela transmitiu hoje praticamente. Quer ver? Quer ver? Vamos tentar aqui fazer algumas projeções para eu explicar melhor aqui a minha linha de pensamento. Hoje a Globo paga para os clubes algo mais ou menos num gráfico assim. Eu tentei procurar os valores certos, mas não encontrei. Porque eu tentei procurar os valores que a Globo pagava para cada clube, não só pela TV aberta, mas também pela TV fechada, com a Turner e também com o Pay Per View e não encontrei um número consolidado disso aí. Então, vamos usar aqui de maneira genérica porque a gente sabe que a relação é mais ou menos essa. A gente tem ali o Flamengo e o Corinthians ganhando bem mais do que a maioria, cerca de três vezes mais. Depois a gente tem outros clubes bem populares do Brasil também, mas que acabaram perdendo com essa nova mudança na lei. Estou falando aí claro do Vasco, mas também de Palmeiras, São Paulo, que passaram a ganhar menos do que Flamengo e Corinthians, mas também cresceram a sua diferença em relação a outros clubes como o Botafogo, Fluminense, Santos, o próprio Cruzeiro, enfim, aumentou essa diferença também e tem lá na Rabeira os clubes pequenos que, cara, hoje em dia eles ganham muito pouco, né? Eu acho que até por isso, por exemplo, a gente vê o presidente do Bahia tão entusiasmado com essa mudança na lei porque os caras já estão ganhando tão pouco hoje em dia com a televisão que pra eles eles têm muito pouco a perder, né? Se eles conseguirem ganhar um pouco mais já tá valendo. E como a luta do Bahia também pelo menos no primeiro momento, eu não acredito que seja pra voltar a disputar campeonatos nacionais, voltar a sonhar com o título brasileiro, pra ele tudo bem. Se Flamengo e Corinthians disparam lá na frente, eu acho que vai fazer pouca diferença pro Bahia, né? Não tá planejando ser campeão brasileiro nos próximos 10 anos mesmo. Se os próximos 10 títulos forem do Flamengo ou for dividido entre outros clubes, pra eles vai fazer pouca diferença. Eles estão ali num processo de reestruturação. Mas voltando aqui. Então, o formato é assim agora, né? Os clubes estão mais ou menos equilibrados porque, apesar de estarem negociando individualmente, a emissora ainda precisa ter a maioria dos clubes sob contrato pra poder conseguir transmitir os jogos, né? Não adianta nada você ter o direito do Flamengo se você não tem o direito dos outros 19 clubes. Você não vai conseguir transmitir jogo nenhum. Se você tiver o direito do Flamengo e do Corinthians, você só vai conseguir transmitir dois jogos, que vai ser o jogo do turno e do retorno entre esses dois clubes. Então, a emissora ainda precisa dos outros clubes pra poder transmitir o campeonato. Então, os outros clubes ainda tem algum poder de barganha pra negociar pra Globo. Se os outros 18 clubes resolvessem se unir, cruzar os braços e falar, ó Globo, a gente não ganha assim não. Flamengo e Corinthians ganham três vezes mais? Não quero, não vou assinar. Da próxima vez, transmite só o jogo dos dois aí, paga 150 milhões pra um, paga 150 milhões pra outro e transmite dois jogos na temporada. Porque nós 18 aqui, a gente vai ganhar bem menos, mas a gente vai assinar com a Record, com a Bandeirante, sei lá, mas com você a gente não assina. Olha o poder de barganha que os clubes tinham com a Lecomoel até então. Agora, com os jogos individuais, o que acontece? Se a Globo consegue assinar só com o Flamengo, ela já tem direito a transmitir 19 jogos. Se ela consegue assinar com o Flamengo e com o Corinthians, ela já consegue passar 38 jogos. Ela já consegue passar um jogo em cada rodada do Campeonato Brasileiro, negociando lá com a CBF, com a influência que a gente sabe que eles têm, ele já consegue fazer um esquema que a cada rodada o Flamengo ou o Corinthians joga em casa e pronto. Ele já tem um jogo pra transmitir por rodada. Vai ser toda rodada um jogo do Flamengo ou um jogo do Corinthians passando na Globo. Percebe como assim o restante dos clubes perde muito poder de barganha? Então, o que é mais provável de acontecer? Com essa lei passando, a Globo com certeza vai se concentrar em tentar fechar com o Flamengo e com o Corinthians. Primeiro vai no Flamengo, que é o clube que tem mais torcida, logo, tem mais audiência. Também é o clube que tá melhor estruturado, tá com o melhor time, então atrai mais interesse, todo mundo quer ver lá o time que tá ganhando, como é que tá jogando. Vai chegar primeiro neles e vai tentar fechar com eles. Ó, Flamengo, quanto é que a gente tava pagando pra você? Tava 150x no total? Agora a gente vai oferecer pra você 300x. 300x porque eu quero que você assine comigo. E o Flamengo, opa, beleza, então assinei. Vai pro Corinthians? Corinthians. A gente também quer que você assine comigo. Não vou pagar a mesma coisa que eu pago pro Flamengo, porque você tá aí com o time pior, não sei o quê, mas a torcida é grande, a segunda maior, em você eu vou pagar 275x. Topa. Aí o Corinthians, ah, beleza, tô na crise aqui, topa. Pronto. A Globo já conseguiu com isso aí, que não comentei, jogo suficiente pra transmitir uma partida por rodada até o final do Campeonato Brasileiro. A partir daí, a Globo vai se sentir muito mais confortável pra negociar com outros clubes. Depois que ela fechou pro Flamengo e pro Corinthians, ela vai, por exemplo, fechar com São Paulo. Mas aí, quando ela for falar com São Paulo, que também tem uma torcida grande, tá aí em São Paulo, que é um centro comercial, ela já vai com tranquilidade, ela fala assim, ah, São Paulo, eu vou te oferecer aqui 200 mil X, tá? Porque eu quero contar com você, quero poder transmitir seus jogos, mas é aquela coisa, né? Eu já tenho o Flamengo e o Corinthians, eu já consigo transmitir o Campeonato sem você. Então, se você não quiser esse valor, tudo bem, eu tô oferecendo a mesma coisa pro Palmeiras. Aí é você que sabe, quer pegar o que não quer. Aí vamos supor que o São Paulo fique na dúvida, eu não sei o que lá, a Globo vai e oferece 200 mil pro Palmeiras e o Palmeiras pega. Aí o São Paulo vem, não, não, eu quero fechar também, eu quero fechar com você. Aí o Globo vai falar, ah, São Paulo, agora eu já tenho o Flamengo, o Corinthians e o Palmeiras, eu até fecho contigo, mas agora eu vou oferecer 150 pra você. Você quer 150? Aí o Palmeiras vai ficar na dúvida e, ah, não sei, aí já fecha com o Vasco. Entendeu? Então, assim, você começa a usar a teoria dos jogos aí pra conseguir convencer os clubes a aceitarem cada vez menos. É a mesma teoria que usa aí, por exemplo, na delação premiada, né? Qual o princípio da delação premiada aí que é usada pra conseguir arrancar a confissão dos criminosos ali, dos participantes de uma quadrilha? Você pega ali uma quadrilha de cinco bandidos, por exemplo. Separa os cinco. Deixa cada um isolado dos outros sem poder falar com os outros. E chega pra cada um e fala assim, ó, as minhas condições são essas, mas as minhas condições só vão valer pro primeiro que entregar. Os outros perdem o direito. Ninguém sabe o que o outro tá negociando, o que o outro tá fazendo vai querer denunciar logo. Não, deixa eu pegar logo esse benefício. Se os cinco estivessem juntos e combinados juntos, não, ninguém entrega, ninguém se entrega, depois a gente divide dinheiro ou conforme for, fica muito mais difícil, né? Porque um sabe o que o outro tá fazendo. A mesma lógica serve aqui, tirando aí o dilema legal, a justificação bandida e tudo mais, mas a mesma lógica se aplica agora pros clubes. Se eles estão todos juntos, negociando juntos, e um sabe que o outro não vai ceder se você não ceder, é muito mais fácil de você fazer um jogo duro. A partir do momento que você tá negociando individualmente e que você sabe que a cada novo clube que fecha aquela emissora, você perde seu poder de barganha, você vai querer fechar logo. Então, a Globo chega pra um clube que nem o Vasco, que é um clube que precisa do dinheiro, não pode ficar nesse jogo duro de, ah, se você não quiser fechar comigo por esse valor, eu vou ficar então um ano inteiro sem ganhar o dinheiro da transmissão, que nem o Atlético Palenense fez ano passado, que nem o Flamengo fez com o Campeonato Carioca. Você pega um clube que tem um Vasco nessa situação de fragilidade, a primeira coisa que a Globo oferecer é o Vasco que é capaz de topar, entendeu? Porque é melhor ganhar pouco do que não ganhar nada. E aí a tendência é que essa curva que já tava mal distribuída ainda fique mais mal distribuída ainda a partir daqui. Você oferece muito valor pros primeiros, pros clubes que são mais atraentes comercialmente e a partir daí com o poder de barganha dos clubes que ficam de fora cada vez diminuindo, cada novo clube que assina o poder de barganha dos outros ficando cada vez menor, a tendência é que a emissora passe a pagar cada vez menos pra esses clubes aí. E aí essa curva justamente se acentui. Nesse sentido que eventualmente pra um Bahia pode ser até que seja interessante ou menos arriscado do que pra um Vasco, por exemplo. Porque nessa nova curva, mostrando aqui a curva como era antes, como é hoje e como pode ficar se isso que eu tô comentando acontecer. A partir daí, olha só, você tem ali um distanciamento maior dos clubes que tão na ponta, mas depois essa curva ela vai ficando ali mais retinha. Ela vai ficando mais retinha. Então quem já tá aqui na rabeira, em relação ao primeiro lugar lá, a distância tá grande. Aumentou até em relação até ao modelo anterior. Mas se você pegar uns adversários que estavam um pouquinho mais à frente antes, essa diferença de repente até diminuiu. Porque você começou a ganhar um pouco mais, o cara ali da frente começou a ganhar um pouco menos, e aí de repente essa diferença até diminui, né? Então pra um clube que tava na rabeira hoje, no Kitã, ganjar o giro de transmissão, pode ser até que fique um pouco mais interessante, né? Ele nunca vai ter chances de bater de frente com os clubes que tão lá na ponta ganhando muito, mas eles já não tinham nas atuais condições. Então assim, a briga deles é muito mais intermediária. E aí, se você contar que daqui a 10 anos a coisa pode mudar, o mais importante pra esse clube que tá lá na rabeira hoje é tentar ficar um pouquinho aqui mais pro meio. E aí quando houver uma reformulação, ele tá um pouco mais estruturado. E seguindo essa mesma lógica, pros clubes que estão na ponta aqui, vai ficar melhor também. Porque já tavam ganhando muito, vão ganhar ainda mais. Por isso que o Flamengo, por exemplo, foi tão ostensivo aí, usou tanto lobby pra passar essa lei. Não é pra tentar fazer quem tá atrás dele ganhar mais, né? Vocês têm que concordar comigo. Ele tá pensando nele ganhando ainda mais. Pros clubes que estão lá na rabeira, pode até ser, não sei também, porque pode acabar sem ganhar nada, né? Porque se não quiser assinar o que a Globo quiser pagar, não vai ganhar nada. Mas pode ser que ganhe um pouco, souber negociar e fizer uns esquemas. Se você tá ganhando muito pouco hoje, de repente um esquema de YouTube e tudo mais pode até fazer você ganhar mais. Então, nisso, eles podem até crescer um pouquinho, pode até ser vantajoso. Pra mim, quem corre mais o risco de perder aí nessa história, quem tem mais a perder, porque é quem ainda mal bem ganha bastante hoje, são os clubes que estão aqui no meio. E nesse meio tá o Vasco envolvido. O Vasco é um clube com muita torcida, que até pela sua torcida poderia estar mais em cima nesse gráfico, mas que, pela situação administrativa em que ele tá envolvido nas últimas duas décadas, perdeu o poder de barganha. Até pela questão financeira que eu comentei aqui antes, né? Precisa muito do dinheiro, não consegue fazer muito tempo o blefe, não consegue ficar segurando e tem que aceitar a primeira proposta. Isso põe o Vasco um pouco mais nesse meio aqui, mais nesse bololô. E nesse bololô é quem pode ter mais a perder. Vai aumentar a diferença ainda mais pros clubes que estão na ponta e pra um time que nem o Vasco que tem a ambição de voltar a disputar campeonatos, a voltar a disputar os títulos com esses clubes aqui. Isso é um problema muito grave. E do outro lado, é capaz de diminuir a diferença pra clubes menores, que não estão ganhando nada hoje e que, de repente, eles podem passar a ganhar um pouco mais. Então vai ficar mais difícil ainda. Esse é o grande risco que o Vasco tem que ficar ligado. Um exemplo bem claro que ilustra isso aqui são os campeonatos estaduais. A Globo já falou aí que com esse celeiro uma toda e por conta da SMP e tudo mais, não vai mais patrocinar o Campeonato Carioca. Não vai mais comprar os direitos do Campeonato Carioca. Com isso, o Vasco vai perder 18 milhões de reais no seu orçamento anual. E por mais que entusiastas aí acham o contrário, eu acho muito, muito difícil do Vasco conseguir recuperar esse dinheiro todo se outra emissora comprar os direitos ou se o Vasco resolver passar seus jogos pelo YouTube que seja. Eu acho que não consegue chegar nem em metade disso aí. Vamos ver, né? Vamos ver como é que vai acontecer no ano que vem. A gente já vai ter uma primeira amostra do que pode acontecer. Mas a minha expectativa é que se o Vasco ganhar 10 milhões aí com o SBT ou a Record comprando os direitos para o Campeonato Estadual, vai ser muito. Já vai ser muito. O Bahia, por exemplo, não vai ser muito prejudicado. O Bahia ganhou com o Campeonato Baiano esse ano aí acho que 800 mil reais. 18 milhões, 800 mil reais. Então, o Bahia pode tentar novas formas de transmissão aí, passar pelo YouTube ou tentar vender plano de sócio-torcedor para passar no seu canal próprio. Se não ganhar nada com essa transmissão, 800 mil a mais, 800 mil a menos, não faz tanta diferença no orçamento do Bahia quanto 18 milhões vai fazer no orçamento do Vasco. Então, esse é o grande problema que eu vejo na mudança dessa lei, né? O Vasco tem muito risco de quebrar a cara daqui a 4, 5 anos se essa lei aí realmente passar e foi implementada, né? Daqui a 4, 5 anos quando for negociar a nova lei do Brasileirão, se o Vasco não se preparar muito bem para isso, pode acontecer esse cenário que eu estou falando aí e o Vasco pode quebrar a cara. Assim como já pode ir quebrando a cara antes, né? Porque, como eu comentei agora, se a Globo realmente bancar aí o abandono do Campeonato Carioca, já são 18 milhões a menos no orçamento para o ano que vem. Ou, sei lá, 8, 10 milhões, aí vai depender das soluções alternativas que o Vasco vai encontrar para o Campeonato Carioca. Mas já vai ser um preju ali considerável para a próxima temporada. E eu não vejo o Vasco se mobilizando nesse sentido. O que eu acho que o Vasco tem que fazer para conseguir se sair um pouco melhor dessa confusão toda, né? Já que a minha expectativa hoje é de que essa lei seja aprovada mais cedo ou mais tarde. Caso não passe aí em forma de medida provisória, né? A medida provisória não seja aprovada, é muito provável aí que essa emenda ela seja colocada aí na futura a lei geral do futebol ou em alguma outra lei aí e acabe passando no Congresso e para daqui a 4, 5 anos quando a gente for renegociar os direitos do Campeonato Brasileiro é muito provável que já sejam com essas novas condições. O que o Vasco precisa fazer para quando chegar lá ter mais condição, ter mais poder de barganha para conseguir não sair no prejuízo e de preferência sair até mais beneficiado dessa história toda? A primeira coisa que tem que fazer tem que se estruturar financeiramente. com a iminência dessa lei nova chegando aí fica ainda mais urgente a reestruturação financeira do Vasco porque se chegar lá nessa negociação com o Pires na mão como está hoje vai se dar mal vai se dar mal vai se ver obrigado a aceitar a primeira proposta que oferecerem e nessa é capaz de ficar não só muito mais atrás do que já está hoje de Flamengo e de Corinthians mas começar a tomar volta até de clubes que hoje na distribuição de direitos atuais está ganhando menos que o Vasco porque se for um clube mais estruturado que souber negociar melhor tiver ali mais pulso firme para negociar com a Globo é capaz de passar na nossa frente na negociação então tem que ficar ligado nisso ponto básico principal que só depende do Vasco se reestruturar financeiramente para ter ali mais bagagem ter ali mais combustível para segurar uma negociação com a Globo ou com a emissora que vier segunda coisa que é fundamental também já tem que estar se agilizando tentar buscar essa união com os outros clubes aí essa união que o presidente do Bahia e muitos outros defendem que vai acontecer inevitavelmente eu não vejo dessa maneira mas eu concordo que é o caminho é o caminho então o Vasco tem que procurar tentar se encontrar com os dirigentes dos outros clubes e alinhar isso aí se Flamengo e Corinthians que tem mais poder de barganha hoje vão querer negociar individualmente então procura os outros clubes procura São Paulo Palmeiras Atlético Mineiro o Internacional pega os outros clubes grandes e tenta formar um bloco para a gente começar a ter mais poder de barganha isso pode fazer a diferença porque aí voltando àquele cenário que a gente estava falando antes se a Globo eventualmente fecha com o Flamengo depois fecha com o Corinthians quando for para o bloco seguinte o bloco que está negociando o conjunto já vai poder falar a gente quer a mesma coisa senão a gente não vai jogar o Globo e aí a gente fecha aqui esse bloco que não vai ter Flamengo que vai ter Corinthians mas vai ter os outros 5, 6, 7 maiores clubes do futebol brasileiro a gente fecha com o Record a gente fecha com o Bandeirantes a gente vai estar vendendo um produto melhor para a Record e para a Bandeirantes do que vocês estão comprando aí e talvez a gente não consiga ganhar tanto que nem vai estar ganhando mas aí paciência vamos perder dos dois lados você quer perder também? então assim começa a criar ali um equilíbrio maior de forças para conseguir fazer uma negociação mais pesada basicamente os dois caminhos que eu vejo são esses e eu não sei o que é mais difícil de acontecer o Vasco se reestruturar financeiramente tão rápido em tão pouco tempo ou o Vasco e os outros clubes brasileiros realmente buscarem essa união aí percebendo que se não fizer isso vão acabar ficando para trás vão acabar ficando para trás não sei digam nos comentários a opinião de vocês sobre esse assunto quero saber aí a visão de vocês sobre essa questão esse é um assunto completamente em aberto sabe eu estou lendo muito ouvindo muito e as minhas percepções sobre isso estão mudando também a cada nova leitura sempre fazendo uns ajustes aqui e ali nas perspectivas nos benefícios e nos malefícios dessa mudança de lei então o comentário de vocês também é muito importante vocês também estão sempre ali indicando vídeos e artigos sobre o assunto procuro ler todos muito obrigado por isso vamos continuar discutindo e digam também nos comentários se vocês querem que eu continue abordando esse assunto né porque tem outros temas que a gente pode abordar sobre esse tema também né como é que fica a questão do Carioca a importância do Vasco ter um contrato com a Globo Carioca a questão da viabilidade de transmitir seus jogos pelo Youtube são todas temáticas que a gente pode trabalhar também aí digam nos comentários então se vocês querem que a gente continue com essa série e que temas específicos vocês querem que eu aborde aqui nessa série beleza a gente fica aqui por hoje então não sem antes fazer aquele pedido de sempre né deixar aquele like ali que fortalece se inscrever no canal caso não tenha sido inscrito e ligar as minhas notificações para ser avisado da próxima vez que tiver vídeo novo aqui no canal que deve ser aí pelos próximos dias beleza? tá combinado? tá combinado a gente vai se falando a realização desse vídeo só foi possível graças ao apoio inestimável dos conselheiros do sobre Vasco ajude você também ao sobre Vasco continuar no ar se tornando um apoiador em apoia.se barra sobre Vasco ou sendo um membro do canal aqui no Youtube